Retornando então à ordem previamente estabelecida da pauta, item de número 1. Processo 48.500.054.39.2017-71, que trata do resultado da audiência pública 65 de 2017, que foi instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para definição dos montantes de potência contratada e energia elétrica da usina hidrelétrica Itaipu a serem comercializados pelas empresas concessionárias de distribuição de energia elétrica no ano de 2018, bem como das respectivas cotas-partes para o ano de 2023. O relator, o diretor Reivi Barros dos Santos. Mediante a nota técnica 139.2017 da SSG, emitida em 13 de novembro de 2017, foi apresentado o resultado dos cálculos de montantes de potência contratada e energia elétrica da usina hidrelétrica Itaipu a serem comercializados pelas empresas concessionárias de serviço público de distribuição de energia elétrica das regiões sul, sudeste e centro-oeste para o ano de 2018, bem como das respectivas cotas-partes para o ano de 2023, recomendando a realização da audiência pública para apreciação do respectivo ato homologatório. Na 42ª reunião pública ordinária, realizada em 7 de novembro de 2017, sob minha relatoria, a diretoria da ANEL deliberou pela abertura da audiência pública 065 de 2017, no período de 8 a 22 de novembro de 2017, tendo em vista a alteração significativa dos montantes de energia a serem comercializados em 2018, em função da publicação da garantia física hidrelétrica de Itaipu e, diante do exíguo prazo para aprovação das cotas para a distribuidora, estabelecido pela resolução 331-2008. Por meio da nota técnica 153-2017, a SIG fez análise das contribuições e concluiu pela emissão do ato homologatório, tal como proposto por ocasião da abertura da audiência pública. E, por meio do memorando 145 de 2017, a SIG solicitou a retificação dos anexos 1 e 3, bem como a exclusão do anexo 2 da minuta de exíguo homologatório submetida à audiência pública, apenas em função do agrupamento da CFLO, a Energiza Sul-Sudeste, desde que, em janeiro de 2018, da mesma forma em que foi feito o agrupamento das demais distribuidoras CNE, EB, CAIOA, ED, EVP, nessa mesma concessionária, ES. Ressalta-se que o referido agrupamento não altera as cortas à parte e nem os montantes de energia elétrica das demais distribuidoras cotistas. É o relatório. Procuradoria. Bom, tanto para o item 1 quanto para o item 2, a Procuradoria vai fazer uma manifestação conjunta, tendo em vista que se trata de questões eminentemente técnicas relativas a, no caso do item 1, definição das cotas de Itaipu e do item 2, definição lá do custo de déficit de energia, que são questões eminentemente técnicas que não demandam uma análise eminentemente jurídica. Sendo assim, a Procuradoria se manifesta pela presunção de legitimidade do ato que viesse a praticar pela diretoria. Trata-se do resultado da audiência pública, a 65, realizada no período de 8 a 22 de novembro de 2017, instituída com vistas a colher subsídios para a definição dos montantes de potência contratada e energia elétrica da usina hidrelétrica de Itaipu, a serem comercializadas pelas empresas concessionárias de distribuição de energia elétrica no ano de 2018, bem como das respectivas cotas partes para o ano de 2023. A ANEL recebeu quatro contribuições de três interessados. Foram eles a S. Eletropaulo, Coppel Distribuição, Instituto de Engenharia do Pará, Paraná. A síntese detalhada de cada contribuição recebida consta do anexo 1 da nota técnica 153 da SRG. Em linhas gerais, as contribuições versam sobre o estabelecimento das cotas partes para o ano de 2023, que supostamente estariam destoantes com a recente alteração do decreto 5.163 de 2004, que prevê a possibilidade de realização de leilões de compra de energia elétrica, denominado A-7. A S. Eletropaulo sugeriu ainda que, no prazo exposto no artigo 2 da resolução normativa 3.3.1 de 2008, para que a Eletrobras encaminha os valores referentes ao montante de potência contratada e energia vinculada disponibilizado pela hidrelétrica Itaipu de até 5 de novembro do ano anterior à sua vigência seja alterada a fim de que ocorra antes do prazo de declaração da necessidade de compra de leilões a menos um. O Instituto de Engenharia do Paraná Energia, por sua vez, argumentou, dentre outras considerações, que o anexo C do Tratado Itaipu, assinado em 26 de abril de 1973, dispõe que, após 50 anos, ocorrerá a sua revisão, e no caso, coincida com o ano de 2023. Em sua análise, a S. E.G. entendeu não ser possível acatar as contribuições, posto que a audiência pública de 65 de 2017 tratou apenas da aplicação da norma em consonância com a legislação vigente e não de sua revisão. Ressaltou, no entanto, está prevista no âmbito da agenda regulatória 2018-2019 a adequação da resolução normativa 331-2008 aos procedimentos de regulação tarifária ou PRORETE, ocasião em que tais contribuições serão oportunamente analisadas, em que, pese a essas contribuições não terem sido acatadas, em função da significativa alteração dos montantes de energia a serem comercializados em 2018, e com vistas a conferir maior prezabilidade às contratações das concessionárias de distribuição das regiões sul, sudeste e centro-oeste, destaca-se que, na presente audiência pública, foi aberta em prazo compatível a respectiva declaração de necessidades de compra de energia para o ano 2018. Além disso, informa-se que há disposições acerca da entrega da energia elétrica a ser alocada na proporção das cotas-partes calculadas para o ano 2003, apresentada na tabela 1, deverá obedecer o exposto no item 4 do anexo C do artigo 25º, ambos do Tratado de Itaipu, com o decreto 722-707, de 28 de agosto de 1973. Portanto, nós, só para ilustrar o voto, evidentemente que eu não vou ler isso tudo, mas, até para saber o que nós estamos deliberando, muitas vezes fica no anexo, mas eu simplesmente coloquei aqui a tabela 1, que dá as cortas-partes de Itaipu, considerando aí o horizonte de 2023, valores correlados com o associado a cada distribuidora. Por fim, ressalta-se que a única alteração em relação à minuta de resolução homologatória, que foi proposta por ocasião da abertura da audiência pública, de respeito à alocação das cotas de energia da concessionária CFLO para o ano de 2018, visto que foi agrupada a concessionária de energia sul-sudeste, a contada de janeiro de 2018, e não mais a partir de julho do referido ano, sem prejuízo ao cálculo das cotas das demais distribuidoras, conforme correção informada pela CRG, via memorando encaminhada a esta relatoria. As tabelas 2 e 3 apresentam, respectivamente, as cotas-partes da hidroelétrica Itaipu para o ano de 2018, com a proporção de energia elétrica anual atribuídas à concessionária, à distribuição e à potência mensal contratada. Da mesma forma que o quadro anterior, nós estamos apresentando nessa tabela a cota-parte de energia elétrica associada a cada distribuidora, a sua cota-parte em energia elétrica e em megawatt-hora. A tabela 3 apresenta também a potência contratada mensal da respectiva para o ano de 2018. Diante do exposto que consta no processo 48.500.005439-2017-71, voto pela emissão de resolução, conforme minuto anexa, com vistas à homologação dos montantes de potência contratada e energia elétrica da usina hidroelétrica Itaipu a serem comercializadas no ano de 2018 pela Eletrobras, com as concessionárias de serviço público de distribuição de energia elétrica das regiões sul, sudeste e centro-oeste, bem como os valores correspondentes às cota-partes que deverão ser consideradas no rateio de potência e energia da refeia de usina para o ano de 2023. É o voto. Tem discussão? Só fiquei com uma dúvida aqui, porque nós retratamos aqui o agrupamento das empresas do Grupo Energiza e, por que não, do Grupo CPFL? O Grupo CPFL também, nós já aprovamos um agrupamento que está, evidentemente, condicionado o atendimento lá de uma determinada condição, mas já está aprovado. Não seria o caso também de colocar uma previsão? Não está refletido aqui, Nós já aprovamos o agrupamento. Ele não está agrupado nessa proposta, mas, assim, isso não altera a cota. Não, eu sei. Mas estou só dizendo que nós fizemos a referência com relação às empresas do Grupo Energiza, porque algumas empresas aqui deixarão de existir. Nós já aprovamos, inclusive, esse agrupamento a partir de 2018. Não foi isso? Acho que o Tiago foi o relator. A dúvida é se não colocaremos já aqui uma previsão, dizendo que, na medida que houver o agrupamento, é claro que aí faz a retificação lá do valor, para não ter que voltar de novo aqui para a diretoria. Perfeito. Essa decisão não estava incorporada nessa instrução, mas nada impede que, se ente delas, a gente faça essa agregação do mesmo jeito que foi feito com o da Energiza. Porque aí não envolve nenhum recálculo de cota, simplesmente o agrupamento. Na empresa que resultar da fusão, ela passa a absorver a cota de todas as demais que foram incorporadas. Isso que é o que nós fizemos com o Grupo Energiza. Então, talvez, a gente possa, sem prejuízo da deliberação aqui, porque isso realmente não muda, é já incorporar essa questão. É exemplo do que fizemos no Grupo Energiza, é isso? Exatamente. Eu posso até acrescentar um parágrafo dizendo isso. A gente aprovaria e eu acrescento esse parágrafo. Ok, eu acho que... Ok. Então, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretor decidiu pela emissão de resolução. Com vistas à homologação dos montantes de potência contratados da energia elétrica da usina de elétrica de Itaipu, a ser comercializada no ano de 2018 pela Eletrobras, com as concessionárias de serviço público de distribuição de energia elétrica das regiões sul, sudeste e centro-oeste, bem como os valores correspondentes às cotas partes que deverão ser consideradas no rateio da potência e energia da referida usina para o ano de 2023. Próximo item. Obrigado. Obrigado.